Dentro da programação de aniversário de Poços de Caldas aconteceu a inauguração da fonte luminosa que fica dentro do Parque José Afonso Junqueira. A intervenção incluiu limpeza completa, impermeabilização e pintura do monumento, reparo do sistema de iluminação e substituição do antigo equipamento de som. O ponto turístico da cidade que infelizmente estava desligado já há muito tempo e seguindo o que a gente vem fazendo em vários pontos da cidade, resgatar todas as nossas características. Está aí mais um ponto entregue novamente para a cidade, como vários outros que a gente tem feito. É importante nesses 145 anos de Poços, Poços recebendo de volta a sua fonte luminosa, um ponto tão importante para a cidade. Os materiais utilizados para a reforma foram cedidos pelos organizadores do Poços Classic Car e do Blue Cloud. Nada mais justo do que o Blue Cloud, que é o Encontro Nacional de Veículos da KVV Mag, contribuiu. E o que a gente achou desse ano a forma de contribuir foi fazer a doação da sonorização da fonte, que é um patrimônio da cidade, sendo que é a primeira fonte sonora luminosa do Brasil. Então a gente usa a praça, então em contrapartida a gente doamos parte do material para reformar a fonte, que eu acho mais do que é justo, com certeza, eu acho que é uma parceria muito bacana. Tanto a fonte quanto as calçadas, a grama, tudo faz parte de um cenário que é utilizado pelo evento. Então nada mais justo que o clube retribuir e contribuir para manter tudo ok, exatamente. A mão de obra ficou por conta da Secretaria de Turismo, que gerencia o espaço. A fonte foi construída na década de 30. O local integra a paisagem do Parque José Afonso Junqueira, que compõe o complexo turístico da cidade, inaugurado na época dos cassinos. A gente está fazendo uma recomposição completa dela, então nós teremos as luzes funcionando, o som interno funcionando. Isso é vale ressaltar que graças ao pessoal dos carros antigos, de Poços de Caldas, e ao do DKV, que nos ajudaram a recompor toda essa fonte luminosa. Música Legenda Adriana Zanotto